Fala, rapaziada! Quem tá falando aqui é o Eduardo Barão, direto de Nova Iorque. Sabe que nesse quase dois anos que eu tô vivendo por aqui, bate forte a saudade do Brasil muitas vezes. Pra matar um pouquinho essa saudade, a gente recorre à cultura brasileira, seja por meio da literatura, seja por meio das músicas. E nesse espaço consagrado de vaneios, lá atrás, por Paulo Tram, eu queria quebrar um pouquinho esse protocolo, né? Afinal de contas, tivemos recentemente um músico, conhecido no mundo inteiro, um músico brasileiro, que virou novo imortal na Academia Brasileira de Letras. Tô falando do querido baiano Gilberto Gil. Então, em homenagem a essa escolha do Gil, e também pensando um pouco nesse momento que a gente tá vivendo, eu queria recordar uma das preciosidades criadas por Gilberto Gil. Ouça aí o devaneios. Tempo Rei Não me iludo Tudo permanecerá do jeito que tem sido Transcorrendo Transformando Tempo e espaço navegando todos os sentidos Pães de açúcar Corcovados Fustigados pela chuva e pelo eterno vento Água mole, pedra dura Tanto bate que não restará nem pensamento Tempo Rei Ó Tempo Rei Ó Tempo Rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai-me, ó Pai O que eu ainda não sei Mãe Senhora Do perpétuo socorrei Viva Gilberto Gil Viva o Brasil Feliz Ano Novo pra todo mundo ligado com a gente aqui na Band News FM Viva Gilberto Gil Viva Gilberto Gil